Olha lá, saiu o raiz, exatamente Então daqui a pouco a gente forma as quatro mudanças de novo O Endelessa fez o cruzamento No segundo, pau Tira a defesa do Bahia, não tirou Sobrou com 17, Maicon, cruzamento na grande área Gol do Botafogo Acabou de entrar, inclusive 17, Maicon Vitor Cruza na grande área Camila número 18 João Felipe, é isso mesmo João Felipe faz o segundo Bahia 0, Botafogo 2 Isso mesmo Felipe, apagou o total ali na defesa do Bahia Camisa 17 Maicon Vitor foi mais esperto Fez o cruzamento rasteiro, João Felipe Que acabou de entrar no primeiro toque na bola Ele não Teve nenhum trabalho pra mandar pro fundo das redes Fazendo o segundo do Botafogo e complicando as coisas Ainda mais nesse finalzinho de partida Obrigado Obrigado Obrigado